Ok, vocês estão indo para a companhia de farmacêutica que estava no cardíaco. Ah, a Lucha e eu acho que esse é o nosso melhor shot de encontrar o Labyrinth. Nós vamos encontrar lá em breve. Acabei de sair com o meu carro, meu carro já está sujo. Ô lugarzinho sujento esse aqui. É esse que é o lugar. É. Estou tentando lembrar que o Dota Labra geralmente me dá para atacar em empresas farmacêuticas. Eu pensei que era uma das 5 pavos de Coke, 2 ou 3 tabs e era 7 refs da DMT? Caramba, talvez fosse 5. Oh, caramba. O rapaz está um solzão hoje. Sim. Vamos seguir reto. Ah, não. Valeu. Eu nem tinha olhado para o mapa, eu estava olhando para o teu carro. Ainda mandou a gente seguir mais reto ainda que era para o outro. Sim. Ai, não. Tem que ir lá lá. Tem que ir lá lá mesmo. Ah, esse teclalá já foi altas brigas. Ah, não. Vamos deixar o carro virado ao contrário aqui. Ah, a gente está aqui no fliperama daqui. E é mesmo. Aqui é o estacionamento perto do fliperama. Agora é do lado. Beta Life. E aí, vamos ter que invadir a Beta Life? É mesmo. Aqui. Vou botar uma arma aqui na mão. Está aqui, ó. Aqui é o ar. Ah, não. Estou com... Cartão agora. Quase todo. Ah, é. O cartão que a gente roubou, né? É. Ah, então tá bom. Pô, tu que abriu coisa e que entrei primeiro? Pará dessa. Pará dali, espira. Eita Eita, caraca, eu tô com a arma na mão Pode ou não pode? Ixi, Mario, eu não sei Os caras tão vermelhos, hein Acho que a gente tem que matar esses caras, hein Vou matar o da esquerda e o da direita Vai Ih, caraca Eita Rapaz, eu errei os tiros todos Dá pra cortar essa parte no vídeo? Ainda, tô tomando tiro ainda Pra piorar Pronto, matei ele no final Rapaz, minha arminha Me fez passar vergonha agora Vamos lá Achei aqui, hein Tem gente vindo Ih, ó, tá vindo gente ali, ó, no elevador Não, é aqui mesmo Caraca, tô vendo, tô pensando que o cara ia sair no elevador Aí, ó, elevador abriu, não é pra gente ir não, né Será que dá parte? Aqui Acho que não, viu? Mas pode usar o elevador, não Também, né É, a gente veio com a roupa certa, né Com o lugar Pô Tá até combinando com o local Eu só não tô muito que eu tô com a porta preta, né Tem um negão lá, cuidado Tem gente aqui embaixo Ah, porra, eu não vi o cara embaixo, mano Eu tava olhando pra baixo direto E na hora que eu resolvi olhar pra cima Tu saiu onde? Saiu embaixo? Saiu embaixo? Sei lá, eu tô aqui no lugar que tinha gente morte Sobe, sobe aqui E agora E agora eu não sei nem por onde eu tô subindo Agora que a escada aqui é diferente Tu tá indo pro outro lado É, pelo que eu tô vendo aqui Tu tá do outro lado Tem cientista Cientista eu não vou matar, não Vou matar só bandido Calma aí Cheguei, eu acho Ou eu tenho que subir mais? Tem que subir mais Calma aí Tem gente aqui embaixo, mano Matei, matei Ah não, tu tem que descer Vai descer? É Tá dizendo pra mim subir? Ah não, é subir Tô doidão Tomei um Brokondon Qual é o nome da O problema é que agora eu vou ficar olhando pra baixo Porque eu morri por um cara que tava embaixo Caramba, acho que eu morri por esse cara que tá morto aqui na escada Deve ter matado aqui, ó Deve ter matado ele Cheguei, vai Ah, aquele ali é cientista? Tem cientista ali Tem cientista ali Eita, mais com medo do que outra coisa? Procure pista no local Tá, beleza Vou procurar aqui nessa sala aqui Melhor procurar que eu não acho nada Naquela vez eu não... Fica de boa, cara Se tu quiser ir embora, pode ir Aproveita Se não... Pode ser que piora esse tipo Procure por pista Nessa sala que eu tô aqui Eu acho que não tem nada Apesar de tá pitando aqui Valeu, cientista Continua a baixada aí Que tu não morre não, meu parceiro Ah, aqui é uma chave Lá do outro lado agora Pra mim apareceu Aonde? Lado de cá? Peguei a chave aqui Pra mim não tá aparecendo nada Você que coletou as chaves Procure uma pit Para localizar o Labate A pitando pra mim também Mas acho que eu... Não, a pitando era na outra sala Nessa aqui que eu tô aqui Apesar de ter computador Não tem nada Aqui tem um laboratóriozinho Opa, tem uma foto do Labate aqui Ó Então, vamo lá Apertou aqui Pediu pra mim apertar a seta aqui Mas não pegou Ah, acho que eu vou pegar a foto aqui Ó Peguei Agora vamo embora Vai até o porão Agora vamo ter que ir pro porão Já sabe que vai ter merda Lá no porão Vamo lá Vamo lá Vamo lá Foi, foi Eu acho que é aqui Tem gente aí, hein Tem gente aqui Em algum lugar aqui É, a direita tem gente Pô, mas tá aparecendo que é pra descer mais É, mas acho que não é nessa escada aqui, né Boa, aqui desce mais Ah, deve ser aqui, ó Deve ser aqui onde eu subi Opa, ih, tem gente aqui, ó Morreu não Morreu não Morreu não Morreu Vamo descer Vai Ah, subiu por aqui, né Vai subir por aqui Ia subir Ih, tem gente lá na outra sala ainda Calma aí Desliga então Que vai descer A mulher tá aqui, ó A mulher tá aqui, amiga Cuidado aí Pronto, matei o cara aqui Vai descer mais Vai descer mais Tá vindo mais gente ali ainda Deixa eu falar com a doida aqui Doida dela aqui Ó, doida aqui Chegou aqui Pronto, matei o cara Vai descer Vai descer Então vambora Tô descendo Ela veio pra ajudar ou ela tá presa? Ah, veio pra ajudar Ó, tem gente aqui, hein Nesse corredor, vai Vai descer? Então vambora Não, o problema é esse cara vir atrás da gente depois Vai lá, maluca Mata esse cara aí, então Tá doido Cara, eu que arrombei a porta? Eu abri com a chave Pô, tu abriu com a chave Eu cheguei arrombando Pô, eu que não entendi essa A chave tava com defeito, eu acho Ah, deve ser Ei, caraca Tem gente pra caraca aqui, mano Ei, caramba Eu tô tomando tiro Eita Tinha um cara aqui, ó Bem aqui na frente com o escopeta Corre pro outro lado Ai, 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 ai Meu Deus do céu O cara atrás desse carro aí O cara ali atrás daquele carro Tem gente atrás do carro aí Vou botar um colete aqui Um garra pra ele Acertei o cara ali Mas não é o que tá atrás do carro não Vai morrer, vai morrer agora O que a gente veio fazer aqui? Não tá dizendo, né? Vai embora É ir embora Ah, a gente tá indo embora? É Ah, então se a gente tá indo embora Eu posso explodir, né? Sim Mas será que a gente vai usar algum carro? Ah, não O que o doido tá aqui, ó A gente não pode matar Pode andar, pode andar Que agora não tem mais ninguém aqui Não, tem um cara lá embaixo ainda Matei ele Tem um escondido em algum lugar aqui Tá perto do velho Acho que ele tá ali, ó Acho que ele tá aqui atrás dessa pilaça ali Eu tô aqui no carro Ih, o doidão Acho que ele... Ah, o coroa tá rindo que nem um doido ali, mano Sim, acho que ele bebeu alguma coisa Deram alguma coisa pra ele Tá maconhado, ô... Maluco? Cadê o cara daqui, cara? O cara tá escondido Caramba Ele me acerta, mas eu não acerto ele, não Acertei ele, cara Pronto Fala aí, maluco Bem-vindo de volta Tu não vai morrer, não, coroa Ele tá voando lá com o elf Deram aquela cerveja batizada pra ele Ah, cara, eu não lhe falei nada Oh, f***, não importa Claro que a gente sabe dirigir carro, mano Vambora mesmo Ih, deu ruim Ih, rapaz, deu ruim mesmo Se bem a quantidade de gente daquela hora aqui Eu conheço você, coroa Vambora mesmo Oh, minhas apólogas Meu nome é Dr. Isaiah Friedlander PhD É o doutor, cara O que que tu tá fazendo aqui, doutor? Esse doutor é o psiquiatra lá do... Do Mike, não é? Acho que é Eu desejo que tínhamos tempo para explorá-lo Mas eu tenho medo de eu ter que expandir a sua mente em outra direção Pegar o vermelhinho, cara Eu sou um curador Eu vejo a nossa sociedade em um descanso psicológico criminoso e catástrofico psicológico E só eu posso ajudar Só eu tenho a cura Psicodélica assistida Com uma nova droga, 10 vezes mais potente do psilocybin É por isso que eu... É ele, pô, tá falando em droga, tá vendo? Ah, então, mas acho que é ele mesmo aí, o doutor A única medicina que pode curar um espírito morto Oh, Mr. Chubb, é que você está louco Com essa droga Eu posso trazer paz para todos Hum, cara, esse cara é maluco Eu só tenho os químicos precursores 80% do mundo é a criação O que eu preciso é o teu amigo aqui Ele é uma das apenas 3 pessoas no mundo com um PhD nesse campo precioso Espera, espera, espera É isso que isso é tudo? Você quer Labrack para encarar a sua droga A sua droga no chique? Eu queria ele ser um pioneiro Para me ajudar a construir um templo de paz e sanidade Deep na jungla da América do Sul Mas eu tenho medo que sua mente é muito longe para ser útil para mim É! Você é outro acompanhado, por outro lado É realmente? Olha pra mim Não, olha pra mim Come para a América do Sul Nós vamos ser ricos Não, olha pra mim F*** você Mas eu vou ADIATS! Degenerates! Doe o lucho de suas paredes, Bo! Você está blindado, o que está errado com você? Por que você não pode ver? Aqui está com as paredes, é a única maneira! Tudo que eu posso ver é que isso é pointless Eita ferro, quem matou quem agora nessa porcaria? É, o coroa tá viva, a mulher tá viva, a gente tá viva, o médico acho que morreu. Vai lá, dirige aí que é tu que tá no volante. Você dirige e eu atiro. Eu, manda ver, nossos carros já morreram. Eita! Ah, mentira. Eu disse, você dirige e eu atiro. Nosso carro tava ali. Melhor esse lixo. Consegui reto, consegui reto porque, manda ver. Eu ouvi, o espaço, o homem que grita, ele tenta terapia. É, eu acho que eu não vou precisar atirar em ninguém não, então vamo embora. Ah, é a casa, beleza. Mentira. Eita! Vai que vai, vai que vai, vai que vai. Eita, aqui não dá, aqui tem gente, aqui tem gente, aqui tem gente. Eu tô tentando matar o cara do carro que tá atrás da gente. Porra, mas os caras são pior do que a gente? Tentei fazer a cor, mas... Pior. Vai, pode mandar vir. Desculpa, Dex. Desculpa, nada. Desculpa. 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 É isso aí. Recorperamos o gorô. Pronto. Pegamos, vai. Vai. Tá doidão ele, mano. Tá mais doido do que ele já é, né? Mas tá bom. Dá o abacaxi dele que é, hein? Suco de abacaxi que é ele melhor. A gente vai embora, tô no banco de trás. Valeu, minha senhora. Tamo fechado. Tchau. Tchau.